Primeiro, eu queria dizer que acho que nenhuma figura pública do mundo das artes ou do mundo do esporte é obrigada a ter consciência política ou também é obrigada a se manifestar. Não acho que seja obrigatório, mas é muito mais rico, muito mais interessante você observar figuras públicas como o Mambert, que são figuras que têm várias camadas e que são figuras que estão totalmente sintonizadas com o mundo em que elas vivem. O Mambert é de uma geração que é formada no início dos anos 60, na EAD, que é a Escola de Arte Dramática da USP, que foi um celeiro de ensino e de conscientização política, viveu os anos 60 de forma muito intensa e começou a atuar como ator justamente nesse final dos anos 60 em espetáculos teatrais que tiveram enorme importância, tanto cultural quanto política. Textos que faziam alusões a questões que eram pertinentes da época. Ele participou, por exemplo, da montagem do Balcão, do Jean Genet, que foi premiado, inclusive, nessa montagem de 1969, que é uma montagem histórica para o teatro brasileiro. Fez uma outra, participou de uma montagem da Navalha na Carne, do Pílio Marcos, acho que em 1967 também, que é outra montagem histórica. Enfim, o Mambert sempre teve, de alguma forma, entendendo ao mesmo tempo o papel da arte e a importância do ator como um ser social, um ser que vive no seu mundo, um ser que tem compromisso com a realidade dele. E isso se estendeu ao longo de toda a carreira e ao longo de toda a vida dele, ao ponto, a partir dos anos 80. No final dos anos 70, ele já começa a diminuir um pouquinho, quando começa a diminuir um pouco a repressão, a ditadura começa a viver um momento de abertura. E tem a fundação do PT, ele está entre os fundadores do PT, e aí é um passo além, acho, do que foi o ator engajado dos anos 60 e 70. Ele passa a ser realmente um ator ligado a uma pessoa, um ator e, ao mesmo tempo, uma pessoa ligada a um grupo político específico. E tem uma atuação, consegue ter uma atuação o tempo inteiro, em paralelo, não são coisas que se conflitam. Ele mostra essa possibilidade muito interessante, fez papéis incríveis depois na televisão, e continuou atuando no teatro, no cinema. E, ao mesmo tempo, era um cara que a gente sabia. Esse cara aqui é um ser político, ocupou cargos importantes na área de cultura, nos governos Lula, primeiro no segundo mandato, no primeiro mandato da Dilma, atuou na FUNARTE, várias outras instituições, enfim. Ele era atacado por isso, Steiser? Porque a gente vê, por exemplo, o Chico Buarque. O Chico Buarque, apesar de ser algo que, como alguém não pode reconhecer, pode não gostar, mas não reconhecer a obra de Chico Buarque no Brasil é um pouco difícil. Mas, ao mesmo tempo, é muito atacado pelas escolhas políticas, pelas fotos ao lado, pelo apoio. Sérgio Mambetti, ele ficava um pouco isento desses ataques ou não na sua análise? Talvez menos que o Chico, pelo fato de o Chico ser uma figura pública, talvez ocupasse um espaço maior no imaginário das pessoas. Eu não lembro do Mambetti falar ou reclamar desse tipo de ser patrulhado. Provavelmente, ele deve ter sido criticado, mas, ao mesmo tempo, é um cara que sempre teve um discurso muito aberto. Você nunca viu ele fazendo manifestações radicais, mesmo arbitrárias. Um cara muito, eu acho, da paz, uma figura muito querida. Você vê que é querido em toda a classe artística, independente de posição política. Acho que um jeito dele, né? Uma figura muito amável. E levou isso, acho que, numa boa mesmo. É. E tem essa questão também, que eu estava conversando com o Cássio Escapim, sobre ele ter assumido a bissexualidade, ter falado disso com muita transparência e tranquilidade, né? No próprio livro dele. Isso mostra ainda mais esse ser político que ele sempre foi, né? A questão da diversidade, a luta contra o preconceito, e ele se expor dessa maneira, né, Sticer? Super importante, sim. Isso é uma coisa mais ou menos recente, né? Esse livro é já, assim, mais... Acho que foi lançado em 2020, agora em 2021, né? Mas, enfim, era uma pessoa... Nunca escondeu essa questão também, embora não fosse um apologista dessa discussão, sempre se soube dessa questão da sexualidade. E, no livro, acho que realmente é uma contribuição bastante importante, e é um gesto, como você disse, importantíssimo. É mais do que simplesmente falar, né? É um gesto mesmo, em nome da tolerância, em nome da diversidade, em nome do respeito à diferença, né? Uma coisa bastante importante também. É. E Sérgio Mambert, que além da atuação dele política, ele foi em todas as áreas, né? Como você disse, teatro, cinema, televisão. Televisão, né? E tem uma coisa que eu achei muito interessante também, o apoio que ele dava aos novos, né? Atores. Ele abrigou na casa dele os novos baianos, ele abriu a casa dele para os novos baianos, né, Sticer? É. Eu conheço mal esse episódio, mas, sim, ele sempre foi um cara muito acolhedor nesse sentido. Não só acolhedor como artista, mas acolhedor como humanista mesmo, né? Uma figura que estava aberta ao diferente, ao novo, o tempo todo, que é uma grande qualidade para qualquer artista, né? Não se fechar ao seu próprio mundo, né? Conseguir enxergar o diferente no novo, não se sentir ameaçado pelo novo, né? A convivência dele, né? Como o Cássio, enfim, conviveu muito com ele no Castelo Rá-Tim-Bum, deu um depoimento de manhã, eu ouvi depois, muito bacana, justamente isso, né? Você vê o cara do alto da experiência dele, convivendo com artistas mais jovens, e todos gostam dele, né? Isso é muito bacana mesmo, né? E, enfim, criou um fã-clube enorme também entre as crianças, né? Isso também é uma coisa muito... Deve ter sido sempre muito recompensador, né? Esse carinho que as pessoas tiveram por causa desse papel específico, né? No Castelo Rá-Tim-Bum, que é magnífico, mas que também seria injusto só falar disso, né? Porque ele tem realmente uma obra muito maior, né? Fez uma coisa, um talento como ator incrível na comédia, no drama, no teatro, na televisão, no cinema. Enfim, um cara grande mesmo, né? Uma obra grande. Somado a isso que a gente falou no início, né? Um ator que não se fechou em si, né? Um ator que pôs a cara a tapa como um ser político, como uma pessoa engajada em questões, estava supertriste com a situação política do país. Eu reli hoje uma entrevista que ele deu ano passado ao Paulo Marcum, para o Sesc, se não me engano, e, poxa, ele estava arrasado com o que a gente estava vivendo, sabe? Enxergava a situação como de muita desesperança, mas, ao mesmo tempo, tinha fé ainda que a cultura ia vencer, que o bom senso ia triunfar. Tomara que ele tenha razão nisso. Vamos torcer para isso. Maurício Sticer, um prazer conversar com você. Volte outras vezes aqui no nosso All News.